Olá, estamos iniciando mais um programa Ecologia e Meio Ambiente, que é uma produção da Agenda 21 Local em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e também com a TV Câmara. E hoje a gente vai fazer um balanço sobre as ações em relação ao meio ambiente e estão conosco para fazer esse balanço, para fazer essa avaliação também dessas ações ambientais em 2020, o que foi avanço e o que foi retrocesso. O representante do GESP, o Paulo Cornélio e também o representante do projeto Transformação, o Iltomar Saviero. Bem-vindos aqui ao programa Ecologia e Meio Ambiente e eu gostaria de dar as boas-vindas então. Paulo Cornélio, bem-vindo. Muito obrigado, Márcio, pela oportunidade. Quero agradecer à TV Câmara para a gente discutir políticas ambientais do passo fundo do Estado e a nível nacional. Também quero cumprimentar o meu colega Iltomar, do projeto Transformação. Iltomar, bem-vindo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Paulo. A todos os que nos acompanham nesse momento, é uma alegria, uma satisfação poder estar participando desse programa para fazer uma contribuição, uma reflexão sobre os avanços, perspectivas, desafios que nós temos no tema das questões ambientais. Então, obrigado pela oportunidade e esperamos atender a expectativa sua e de quem nos acompanha nesse momento. E aí a gente inicia, então, falando sobre os avanços que tivemos, né? Se tivemos, em que áreas tivemos, como tivemos esses avanços aí. Nesse momento em que se fala tanto na questão da Covid-19, não podemos iniciar sem falar sobre isso, de que forma ocorreu o ano em relação a essa questão paralela à questão ambiental. Paulo Cornelio. É, de fato, nos pegou muito de surpresa desde o início do ano, né? Na realidade, no final do ano passado, mas deste ano, em março, no Brasil, essa questão da pandemia que nos deixou numa situação de extrema preocupação, principalmente na questão dos avanços. Eu vejo, Márcio, assim, um pouco, eu sou um pouco pessimista. Nós, ecologistas do Grupo Ecológico Centro de Campos Pampas, nós estamos olhando com um pouco de pessimismo na questão dos avanços, tá? Porque são diversos momentos que nós temos que fazer a reflexão. Primeiro, uma reflexão a nível internacional. O que está acontecendo a nível internacional? E isso respinga, não tem dúvida nenhuma, a nível local também, de internacional passando para o nacional, para o estadual e depois local. Então, isso respinga em todos os momentos no qual os avanços que nós realmente estamos pensando e o que nós pretendíamos fazer diante desses problemas. A pandemia veio, realmente, num momento que nos deixou com muita preocupação, mas não podemos esquecer que, a nível local, os problemas ambientais, eles afloraram quando um novo governo federal tomou posse, né? É o governo do Bolsonaro, o Mourão. E isso que foi que realmente nos deixou com o maior número de preocupações. Muitos avanços que nós tínhamos nas últimas décadas, nós começamos a ir para trás, Márcia. Eu quero até refrescar aos nossos telespectadores que, antes do próprio governo assumir, no final do ano que ele começou a iniciar o seu programa de governo, ele já anunciava, inclusive, as grandes mudanças que ele pretendia fazer e que, de fato, está fazendo agora. Por exemplo, um dos fatos bem negativos era a questão do Ministério do Meio Ambiente. No primeiro momento, ele estava para fechar, era uma proposta. Logo depois, a nível de pressão internacional, ele apresentou uma nova proposta, que era do Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério da Agricultura, que, de fato, isso não ocorreu. Mas foi uma pressão internacional que ocorreu naquele momento. Felizmente, esses fatos não ocorreram. Mas temos a questão do Conselho do Conan, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que foi esfacelado. Nós temos as políticas ambientais. Agora, mais recentemente, nós tivemos o caso bem grave da questão das grandes queimadas que nós tivemos no Brasil, na região norte, na região centro-oeste e na região nordeste do Brasil, nós tivemos aquele grave problema do derramamento de óleo. Então, em todos os aspectos, o Brasil foi atingido por problemas relacionados à pandemia, mas também relacionados por uma pandemia ambiental, que é um governo que, infelizmente, é nefasto, que está destruindo tudo o que nós construímos. E, a nível do sul do Brasil, nós temos também uma discussão muito profunda, que é as mega-minerações que estão aqui no nosso estado. Que isso ainda, a opinião pública, principalmente do estado do Rio Grande do Sul, ainda não se apropriou dessas informações. Então, assim, todo o Brasil está com graves problemas, todas as regiões, e isso vem realmente para mostrar que nós não estamos vislumbrando algum avanço significativo nas questões das políticas municipais, das políticas estaduais, das políticas nacionais. Agora, a nível internacional, existe realmente a questão do programa do clima em Paris, que foi uma discussão bem importante. Hoje, nós temos uma mudança, acreditamos que poderá haver uma mudança na questão da discussão climática com o novo governo do Biden nos Estados Unidos, porque nós tínhamos um outro governo negacionista com um país mais poderoso, mais consumidor e mais poluidor. Então, assim, o sistema liberal também tem que ser reavaliado. qual é o sistema liberal capitalista que nós pretendemos ter no planeta? É esse modelo consumista? É esse modelo que nos desapropria da sociedade e dos recursos naturais? Enfim, são grandes discussões que nós precisamos realizar, mas eu, Márcia e telespectadores, vejo muito pouco de avanço. Eu vejo que, nesses últimos anos, e depois nós vamos discutir também a nível local, que nós tivemos avanços pequenos. Eles não são significativos e que nós possamos comemorar como um final do ano de 2021 com avanços importantes na área das políticas ambientais. E o Tomar, seguindo essa linha, em relação a essa crise, nós temos uma crise climática, na verdade, ocorrendo aí em nível mundial também. Quais as avaliações que você faz? E aí, você muito ligado à questão do projeto de transformação, que trabalha com a questão da reciclagem, nós temos toda essa questão também em relação à questão dos descartes, desse consumismo também, que a gente trabalha essa questão, consumismo muitas vezes desenfreado. Eu acho que, mais uma vez, falando um pouquinho esse ano, um ano um pouco atípico em relação da COVID, acho que as pessoas também, é um momento de fazer algumas reflexões em relação a isso. Eu acho que também trouxe a própria pandemia, essa reflexão da gente consumir menos, trabalhar outras questões, mais interiorizada, mais para o ser humano, mais para o meio ambiente, mais voltado também. Eu acho que está tendo uma visão que talvez essa questão que o Paulo fala que não tivemos muitos avanços, talvez a gente esteja aí começando com uma nova consciência, talvez seja uma coisa bacana que a gente tire de toda essa situação. Como é que você avalia toda essa questão também, Tomar, a partir dessa tua visão, que você trabalha também com o pessoal que trabalha, tira o seu sustento da reciclagem? Bom, sem dúvida, o contexto desse ano aqui, ele tem essa peculiaridade forte, aquela realidade que a gente assistia, como o Paulo mencionou, no final do ano passado, que era uma situação, um problema da pandemia, do Covid-19, assolando vários países da Europa e tantas outras regiões, mas mais fortemente na Europa, na China, enfim, e a gente assistia a isso. A partir de fevereiro e março, a coisa se tornou tão presente, tão rápida em nosso meio, que, assim, surpreendentemente, a gente teve que querer organizar toda a forma de organização de trabalho, de atuação, de produção, e isso gerou uma série de impactos e de preocupações em vários níveis. A preocupação fundamental na garantia da saúde e da continuidade da vida das pessoas e a possibilidade de manter algumas atividades acontecendo no campo da produção, no campo da reciclagem, gerando as condições de sustento a esses trabalhadores. Eu diria, um primeiro elemento que a gente começou a avaliar, a conversar muito em âmbito local e, assim, em diálogo e ponte com grupos de recicladores do Estado e âmbito nacional é de que forma nós vamos nos manter vivos e ativos frente a todo esse contexto. Então, foi todo um conjunto de diálogos que foram feitos em âmbito do Estado, em âmbito nacional, com a Associação Nacional dos Catadores, com o Movimento Nacional dos Catadores Recicladores, e tivemos um apoio expressivo no sentido de organização, buscando as melhores formas de tentar garantir com que os grupos pudessem se manter ativos. Nós conseguimos ter uma organização muito boa, no sentido de ter vários apoios e parcerias, o que deu condições para que, nos momentos em que nós tivemos, obrigatoriamente, que ser parado por um conjunto de elementos e de fatores que geraram essa situação, nós tivemos esses apoios que foram dando esse suporte. Eu acho que um primeiro elemento, então, a colocar nesse sentido é essa condição dos grupos terem se mantido ativo no contexto da pandemia. Eu acho que isso foi um dado muito expressivo. Um segundo movimento importante de avanço diante de toda essa situação, esse contexto difícil, foi que a gente fez todo um movimento de sensibilização, de educação, e aí, buscando parcerias, inclusive, e por meio de uma parceria com a UPF, a gente criou uma campanha, inclusive, Resíduo Não Usa Máscara, no sentido de que essa extensão de contágio do vírus pudesse também ser olhada no campo mais global, e não apenas na situação do trabalhador de comércio, de situação do trabalho de uma empresa, especificamente, que foi o que nucleou, basicamente, o debate, mas o conjunto de situações de trabalho, como é o caso dos recicladores, ele ficou à mercê de toda essa situação, e nós fizemos, conjuntamente aqui, com as cooperativas, com essa parceria com a UPF, com o apoio das outras entidades ambientais, um movimento no sentido de educar a população para o descarte correto dos resíduos, fazendo uma campanha com diversas peças, que foi veiculada pela mídia impressa, pela mídia eletrônica, digital, e proporcionou também que, com isso, a gente tivesse maior segurança no descarte dos resíduos pela população em geral, e, sobretudo, fazendo um movimento de apoio aos grupos do reciclador. Nós tivemos um número bastante baixo de pessoas contaminadas nesse período, e isso foi um fator muito positivo, muito embora, agora, se torna bastante preocupante com essa segunda onda que vem diante desse conjunto de situações que parecem tudo menores diante dessa vivência em que a gente está nesse momento. Então, alguns elementos que proporcionaram avanço no sentido de a gente poder passar por essa crise, manter os grupos ativos, poucas pessoas contaminadas, nenhuma delas tendo que passar por uma situação de internação que levasse dias de recuperação no centro de tratamento intensivo, ou outra consequência que é o resultado dessa pandemia que está nos assolando. Então, esse é um primeiro elemento que eu gostaria de destacar. Um segundo elemento importante, eu acho, a considerar, embora, por conta de toda essa crise, mostrou cada vez mais que na onda do desemprego, na onda do sofrimento, o resíduo passou a ser uma alternativa de renda a muitas pessoas, reforçadas pela condição do desemprego, pela necessidade extrema, muitas pessoas passaram a ocupar as ruas para buscar disso, desse material, o sustento para a sua vida. Então, mesmo na condição da crise, parece que a gente tem que ter a crise, tem que ter forçado o desemprego para mostrar que o resíduo é um elemento importante no campo da produção, no campo da economia, no campo do sustento. Então, pelo reverso, vamos dizer assim, isso mostrou que aí nós temos um potencial de garantir sobrevivência de pessoas, dali extrair renda, dali fazer com que pessoas possam viver e ter o seu sustento por meio do resíduo. Infelizmente, volto a dizer, isso aconteceu num contexto em que parece que a crise nos força a ter de mostrar isso e aparece que um pouco é o foco nosso, isso que o Paulo diz, mas que a gente tem que ser movido pelo sofrimento, pela desgraça, para a gente tomar a consciência e ver a possibilidade de avanço ou então da desgraça a gente tomar o senso, a noção do quanto isso tem de impacto na vida das pessoas. Infelizmente, a gente não viu do ponto de vista de uma política nacional que ela pudesse ter uma orientação clara nesse sentido, no sentido de garantir segurança e proteção às pessoas e à população em geral e ainda mais a este público. Simplesmente, o encaminhamento que o governo fez foi de proporcionar um auxílio emergencial, mas agora, veja bem, num volume significativo de pessoas, e no caso dos recicladores, isso é imensa maioria de famílias que têm um conjunto de número de filhos, de outras pessoas que convivem conjuntamente, o auxílio não é suficiente apenas por si, o auxílio emergencial lhe dá um suporte mínimo para as pessoas manterem a sua sobrevivência, então não tinha como a gente gerar condições de fazer com que só o auxílio pudesse dar esse suporte, então veja que o mínimo, ou melhor, o que se esperava mais do ponto de vista de política pública, nós tivemos o mínimo e não uma perspectiva que pudesse nos ajudar a pensar formas de enfrentamento sem que pudéssemos ter tanta dificuldade nesse contexto, então a gente teve um conjunto de esforços que eles foram mais de movimentos, eles foram mais de entidades, eles foram mais de projetos, e aqui o projeto de transformação foi expressivo nesse sentido, garantindo todo um suporte e todo um envolvimento de parcerias diversas para que a gente pudesse garantir a condição mínima e digna das pessoas que estão nesse campo da reciclagem, especialmente daqueles que estão nas cooperativas, né, então eu diria alguns aspectos para trazer presente o quanto é grande esse desafio, e para terminar nesse sentido, hoje de manhã a gente acompanhava o lançamento do segundo anuário da reciclagem no Brasil, uma promoção feita pela Pragma, que é uma empresa de consultoria em soluções ambientais, e que trabalha no tema da política da logística reversa, entre outros, da Associação Nacional dos Catadores e do Movimento Nacional dos Catadores, mostrando que do ano de 2010 a 2018, nós tivemos alguns avanços no campo da coleta seletiva, no campo da reciclagem, mas eles acontecem sem nenhuma novidade nos últimos períodos, a não ser que essa lei que foi instituída em 2010, ela começa a ganhar corpo cada vez mais, mas nós não temos um incentivo maior que poderia potencializar ainda mais. E um dado expressivo que me chamou muita atenção é que no campo da coleta mesmo do resíduo, o maior volume está na iniciativa privada. e isso é um dado expressivo de uma política nacional, uma política que não investe fortemente no setor público, ela permite com que se descubra o potencial que tem do resíduo no campo do giro da economia e se não há incentivo público, portanto, a iniciativa privada vai expandir de maneira bastante grande nesse sentido e esse é um grande desafio. Nós temos grandes possibilidades de avanços e de vantagens, mas temos um poder público nacional muito tímido nesse sentido. Algumas coisas a gente vê de apoio e com uma visão diferenciada até em passo fundo por essa relação com as cooperativas e podemos comentar isso na sequência. Agora, Merlinha, está certo, a gente tem um breve intervalo e na sequência a gente retorna com mais ecologia e meio ambiente. para você. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo de Passo Fundo, a casa dos grandes departes. Retornamos, então, com o Ecologia e Meio Ambiente. conosco, o Paulo Cornélio do GESP e também representante do projeto Transformação Wil Tomar Siviero. A gente estava falando, fazendo esse balanço dos avanços, também dos retrocessos. Tivemos mais retrocessos, eu acredito, por tudo o que foi colocado no primeiro bloco, do que avanços. mas vamos falar um pouco também dos desafios agora, uma perspectiva mais otimista para o próximo ano. Paulo Cornélio. Márcia, primeiro, eu quero chamar a atenção do que o Otomar qualificou muito nas suas informações. Ele colocou de uma forma muito objetiva que os avanços vieram única e exclusivamente da sociedade civil. você pode ver que ele pegou e explanou de uma forma muito clara que realmente nesse aspecto eu concordo plenamente com ele. Depois ele coloca que ainda estamos a nível de políticas públicas dos órgãos governamentais ainda muito tímidas, principalmente frente ao que nós estamos apresentando, o que está sendo apresentado. E realmente o Otomar falou com muita clareza, a sociedade civil foi desafiada, mas desafiada por diversos elementos. Não foi só pelo fato da pandemia, não podemos esquecer que nós temos um governo que realmente desqualificou toda a sociedade civil. Ele veio a público desqualificando. Só para lembrar os espectadores, o óleo lá no litoral do Nordeste falou claramente que foi lançado pelo Greenpeace. Uma pessoa que faz isso é ridículo, é um cara desqualificado. e isso faz com que a própria população não reconheça o trabalho da sociedade civil. O projeto de transformação, a PASSE, o Grupo Ecológico Centinário dos Pampos, a Sociedade Botânica, a PAI, enfim, todas essas organizações são fruto da sociedade civil. Elas vêm em conjunto para contribuir com o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, que não conseguem fazer todas as políticas, mas infelizmente nós temos já conhecimento que nós vamos ter maiores desafios de como nós vamos poder trabalhar com essa política que ainda tem mais dois anos. A nível local, Márcia, eu vejo que nós vamos estar com um novo governo, nós estamos agora com o Pedro Almeida, que é o prefeito de toda a população de Passo Fundo, isso é muito importante, já terminou as eleições, nós temos que se unir e ele vai ter que dar certo, entretanto, o grupo ecológico Santiago dos Pampos tem que falar com muita clareza, tem algumas políticas que nós queremos que o Pedro Almeida não faça que nem o Luciano Azevedo, que seja o oposto a ele, entendeu? Porque ele veio a público para dar continuidade, nas questões das políticas ambientais, eu gostaria que ele fizesse o oposto, porque ele desconstruiu o que nós tínhamos com a Agenda 21, a Agenda 21 hoje ela está fragilizada, mas ela continua trabalhando virtualmente, fez diversos trabalhos este ano, e hoje nós temos um decreto e ele desconstruiu isso nos últimos anos, né? A Secretaria Municipal do Meio Ambiente realmente não apoiou esse tipo de atividade, ela não apoiou para que a sociedade civil realmente fosse uma instituição importante nesse aspecto, né? nós estamos constantemente recorrendo ao Ministério Público em muitos de problemas, mas o Ministério Público não é o gestor público municipal, até para trocar uma lâmpada agora nós vamos ter que mandar o Fício para o Paulo fundo, nós temos que fortalecer muito mais esses aspectos. Agora, teve alguns fatos importantes, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, nós mudamos o estatuto, o Fundo Municipal do Meio Ambiente hoje está mais atento, o próprio Projeto de Transformação hoje é a vice-presidência, é uma mulher, é a Márcia, enfim, teve aspecto muito positivo, qualificou hoje o Conselho Municipal do Meio Ambiente, mas isso eu não posso falar de todas as organizações, recentemente nós tivemos agora um curso de formação pela Universidade de Passo Fundo, mas nós não conseguimos atingir todos os conselheiros, então o ano que vem nós vamos ter uma nova formação do Conselho do Meio Ambiente e nós vamos ter que reforçar e forçar para que essas instituições que fazem parte da sociedade civil realmente venham a desafiar os nossos grandes problemas que nós temos, nós temos que resolver o Parque Municipal do Pinheiro Torto, a única unidade de conservação, não é só um problema ambiental, uma questão habitacional, as políticas habitacionais nos últimos oito anos foram desconstruídas também, não temos um trabalho efetivo na questão habitacional e isso atinge claramente os recursos naturais do nosso município, então assim, nós precisamos avançar em muitos aspectos, o Pedro Almeida vai ter um trabalho muito grande e nós vamos querer construir junto com ele, fato que nós não conseguimos nem conversar. e o Tomar, eu acho que a gente teve um probleminha ali na conexão, vamos conversando então e Tomar enquanto a gente refaz ali a conexão com o Paulo Cornelio, os desafios então, já que a gente falou sobre alguns avanços, tivemos também alguns retrocessos aí nessas ações ambientais em 2020, mas quais as perspectivas aí em relação principalmente ao projeto Transformação que de certa forma teve que se transformar, se reinventar nesse período, neste ano e o que vocês imaginam, o que vocês se preparam para o próximo ano? Então, Márcia, eu tenho dito, já fiz essa fala que eu vou mencionar agora a parte dela em outros espaços, outros momentos, outras reflexões, Passo Fundo tem uma peculiaridade muito grande e eu acho que ele desperdiça o rol de capacidades que nele há para contribuir e para avançar nas questões ambientais. São poucas as cidades que têm entidades ambientais tão comprometidas como a nesta cidade, de longa data, inclusive, que zelam, cuidam, fiscalizam, provocam, apresentam alternativas, se colocam na linha de fazer um processo de educação sócio-ambiental consistente, qualificado, acompanham grupos, como é o caso do projeto de transformação, as cooperativas de reciclagem, olhando para essa realidade em âmbito maior, pelo conjunto de diálogos que a gente faz em âmbito de Estado, em âmbito nacional, são pouquíssimas as cidades que têm entidades como essas que fazem esse trabalho. Há exemplo do transformação, por exemplo, que faz esse acompanhamento a grupos de reciclagem, no Estado nós somos o único, a única cidade que tem. Isso resulta em elemento positivo. No tema da política da logística reversa, que foi a captação de recursos que a gente conseguiu algumas cooperativas, isso foi um fator determinante por um conjunto de garantias e de segurança de que as cooperativas podem atender aquilo que está previsto em termos de resultados esperados nessas pactuações, nesses termos, nesses convênios. eu acho que o Passo Fundo deve aproveitar mais esse conjunto de entidades para fazer esse diálogo com o poder público, com a sociedade, com a comunidade em geral, para que a gente possa avançar ainda mais nesse sentido da proposição de políticas públicas em prol dos grupos de trabalho, em prol dos cuidados, em prol de melhorias e de qualificação, conservação, preservação de áreas tão fundamental e tão rica nesse espaço geográfico em que nós estamos, em especial o tema das nascentes, que é o berço das águas muito fortemente marcado aqui nessa região. Eu diria, então, um elemento positivo é isso, nós temos grandes potencialidades, capacidades na cidade e nós temos o desafio de poder fazer com que esse conjunto possa ter um potencial de diálogo e aproximação conjugado, compartilhado, em especial com o poder público. Um segundo desafio que eu gostaria de destacar é que Passo Fundo ele seguiu os desdobramentos da política nacional de resíduos sólidos que foi implantada em 2010 no Brasil de maneira mais contundente e, na sequência, Passo Fundo começou a fazer os movimentos de trabalho para que se pudesse criar uma lei de gestão integrada dos resíduos sólidos aqui na cidade de Passo Fundo. Isso foi feito um plano aprovado e implantado a partir de 2017 e o desafio que nós temos agora é fazer uma avaliação desse plano municipal de gestão integrada dos resíduos sólidos para ver se aquilo que se propôs se programou em termos de metas de resultados para os anos iniciais para os anos seguintes conforme previsto no documento se eles estão sendo atendidos alcançados se esses resultados estão sendo alcançados. É um momento ímpar oportuno necessário e ao mesmo tempo que deu passos nesse sentido na elaboração chamando um conjunto de pessoas e entidades para fazer a elaboração desse documento que se transformou em lei agora é o momento de a gente também fazer um processo de avaliação disso em termos de qualificá-lo ainda mais. Eu acho que isso que o Pedro fala com essa nova gestão que nós temos pela frente esse será diria um dos elementos fundamentais para que a gente possa ouvir o Conselho Municipal do Meio Ambiente ouvir entidades ouvir pessoas enfim o conjunto de atores envolvidos para que a gente possa colocar em balanço toda essa política implantada no município. Um terceiro elemento que eu gostaria de destacar é de que cresce cada vez mais a visibilidade de que o resíduo de fato ele é um produto do mercado ele é uma matéria que gera a condição de sustento de renda de pessoas em geral. Na cidade de Passo Fundo não é diferente isso vem crescendo muito como disse anteriormente infelizmente o contexto da crise a gente teve que passar estamos passando ainda por ele mas dentro dessa situação nós temos cada vez mais visível de que essa é uma forma de garantir sustentabilidade e renda às pessoas e eu acho que isso tem que ter uma orientação clara do poder público nesse sentido no sentido de qualificar toda essa possibilidade que nós temos esse potencial que nós estamos descobrindo cada vez mais não pode ser uma questão que cada um resolve a sua própria sorte o catador autônomo individual que ele vai por sua conta e risco fazendo movimentos de catar o resíduo onde ele acha e pode nas condições que tem as cooperativas de reciclagem aquelas que aquela que não recebe como é o caso da Arisibela que recebe do município pela coleta seletiva as demais que tem que elas mesmo fazer o seu processo de coleta ficar disputando pontos no conjunto da cidade de passo fundo a iniciativa privada cada vez mais crescendo nesse campo e tomando uma certa condição de avanço exponencial nesse sentido e como bem expressa o segundo anuário da reciclagem no Brasil é o setor que mais tem tido crescimento nos últimos anos veja bem quando não há um conjunto de orientação clara nesse sentido vai sobrevivendo quem tem as melhores condições e as maiores condições e aqui está um grande desafio eu acho que nesse tema o poder público tem que nos ajudar a pensar alternativas e normatizar formas de garantir que essa possibilidade de sustento por essa matéria cada vez mais sendo descoberta possa ter um espraiamento cada vez maior um alargamento cada vez maior não apenas que alguns grupos possam fazer e tomar parte dele no sentido de gerar de novo um movimento de verticalização da economia de concentração da renda nós temos aqui um caminho longo a percorrer mas eu acho que aqui é uma oportunidade da gente poder avançar significativamente nesse sentido diria que nós temos esses grandes desafios pela frente e a gente espera muito que em conjunto com esse novo legislativo que nós teremos pela frente com o novo executivo que vai seguir a partir dos próximos quatro anos a gente possa avançar de maneira significativa nesse tema porque não é possível que se mantenha ativo como eu disse antes cada um resolvendo as suas condições a sua própria sorte o seu próprio jeito as suas próprias condições então esse é um elemento que eu gostaria de destacar é um tema que ele merece bastante atenção e que exigirá eu diria bons e qualificados desdobramentos entre outros aspectos mas para não me estender muito me detenho nesses três elementos Ok eu já quero agradecer a tua participação e tomar nosso tempo está esgotado e eu gostaria então que o Paulo fizesse as considerações finais então para a gente poder encerrar o programa falando um pouquinho né desses avanços e retrocessos enfim sobre essa avaliação toda das ações ambientais neste ano É Márcia isso é importante mesmo mesmo a gente tendo um cenário bastante delicado que a nível federal e a nível internacional nós não podemos perder as esperanças o movimento ambiental o movimento social de paz funda a sociedade civil ela continua atenta e vai tentar realmente fazer com que as políticas públicas a nível local e a nível estadual e nacional sejam realmente replicadas para que a sociedade realmente tede todo o seu sustento seja econômico seja social e seja cultural o que o Tomara agora falou exatamente nós temos dois grandes desafios em paz fundo temos uma nova administração a nível de executivo e hoje uma Câmara Municipal de Vereadores com quatro mulheres que poderão fazer uma mudança muito importante ela existe muito claro dentro da Câmara de Vereadores um aspecto vamos dizer político bastante assalutar vai ser desafio em algumas áreas em outras áreas nós acreditamos que poderemos avançar significativamente pretendemos trabalhar com muito afinco e isso não quer dizer que por mais que estejamos numa situação delicada a sociedade civil não esteja trabalhando e antes eu estava colocando sobre a questão da agenda 21 em paz fundo que é o grande referência para tentar avançar muito mais dentro do processo do coletivo nós queremos sentar e discutir junto com os empresários com os agricultores com os comerciantes com os trabalhadores com os bancários com os ambientalistas mas para isto a administração principal tanto executiva e o legislativo tem que ter essa compreensão ela precisa ter essa compreensão e nos últimos oito anos não houve essa compreensão então esse vai ser um desafio muito grande para o nosso próximo prefeito e para os 21 vereadores então nós do grupo Ecológico Sentinal dos Pancos continuaremos a nos esforçar para que tenhamos realmente o que nós queremos que é uma qualidade de vida realmente não só a nível local mas a nível planetário Ok muito obrigada pela participação de vocês nosso tempo é curto para falar sobre tantos assuntos importantes aqui muito obrigada pela participação de vocês o Ecologia e Meio Ambiente vai ficando por aqui até a próxima o e-mail e-mail